Bebe Alakoni em Badani Alakoni em Gidani Alakoni em Nandani Alakoni em Badaka BCC No.1 Não passa por um momento e me cobo Que te oujita dando energia Tanto bem não passa sabe E me cobo que só de lembra Que te oujita dando energia No.1 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 Eu continuo em Pimicubo, mas não vive com ele